A gente que fica te ligando o tempo todo, não para, né? Tá acontecendo com você também? Será que a gente consegue parar com isso? Meu Deus, a Ana foi pras ruas pra ouvir você. Um incômodo que não tem hora pra tocar. Toda hora eu recebo ligação de São Paulo, de Brasília, parece toda hora pra mim. Eu já recebi bastante. 15 ligação por dia, mais ou menos. Eu recebo sempre. Toda hora, todo momento. E não adianta falar que nunca aconteceu com você. Ou é cobrança, ou é, sei lá, alguma promoção que a pessoa quer mandar. Aí eu sempre só desligo mesmo. Geralmente, ligações no geral, se não é do meu contato, eu já desligo na hora. Desligo, não aguenta, porque eu trabalho, né? Não tem horário, né? É domingo, é segunda-feira, é terça, é das 5 horas da manhã até meia-noite. Ligação com o DDD de fora, ou então, quando você atende, ela cai logo em seguida. E quando não cai, é alguém te oferecendo um produto ou um serviço que você já disse que não quer. As chamadas ligações spam estão incomodando tantos brasileiros que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tomou algumas medidas pra tentar ajudar os brasileiros. As ligações de telemarketing precisam mostrar o código 0303 para ajudar na identificação. Mesmo assim, o Procon recebe inúmeras denúncias de desrespeito à medida. Em relação às ligações de telemarketing, a Anatel já fez diversas legislações, inclusive ela está penalizando essas empresas de telemarketing, né? Que oferecem diversos serviços e incomodam os consumidores em diversos horários de ligações. Olha só o tanto de reclamação que chega. E no pódio das empresas que mais dão dor de cabeça, as de telefonia ficam em segundo lugar. Só perdem para os bancos. A Anatel, inclusive, ela fornece o serviço de não perturbe, né? Que é um serviço da própria telefonia, que o consumidor cadastra o seu número de telefone. E essas empresas de telecomunicação, elas são bloqueadas de fazer ligação. Caso elas façam, elas podem ser penalizadas porque é a legislação própria vedando esse tipo de ligação, caso o consumidor já declare que ele não possui interesse. Este advogado, especialista em direito do consumidor, lida diariamente com clientes insatisfeitos com as tais ligações spam. O consumidor, ele não sabe que está sendo alvo de uma ação de telemarketing e aquilo fica insistentemente atrapalhando o dia a dia, o trabalho, o lazer, o descanso do consumidor. Uma das orientações tem gente que já sabe. Através de amigos eu tive o conhecimento do não perturbe, que daí salvou a minha vida referente a essas questões, porque incomodava muito. Mas e quando nem o cadastro no não me perturbe funciona? Além de requerer a cessação dessas ligações, ele também pode exigir indenização por danos morais na modalidade de desvio produtivo, que é uma modalidade de dano moral quando o consumidor, ele tenta incessantemente, incansavelmente, que o fornecedor realize um dever e o fornecedor não realize. Então, esse tempo perdido, esse tempo gasto para tentar resolver um problema que deveria ser resolvido facilmente, também é indenizável pela modalidade de desvio produtivo. 19h6, aquela ligaçãozinha chata está todo dia aí te incomodando? Vamos lá para o nosso canal no YouTube? Daqui a pouco tem o nosso ovo de Páscoa no YouTube, hein? Para você não passar em branco essa Páscoa, ovo recheado. Ó, vamos lá na nossa enquete? Abre lá, junto comigo, ó. Você atende as ligações de Telemarketing? Atendo e desligo. Atendo e converso. Nem atendo. Só atendo números conhecidos. Está ganhando o quê? Nem atendo. A galera não está nem atendendo. Falou e tocou o telefone, a galera já deixa já de lado. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa?